Vamos agora até Matão com a macro-região integrada em tempo real. Murilo Molinari tem agora detalhes de um projeto que a Prefeitura está lançando por lá e vai beneficiar idosos. Murilo, conta para quem está em casa então como é que isso vai funcionar. Exatamente, André. É um projeto aqui da Prefeitura de Matão que se chama Boa Praça e irá contratar 50 idosos acima de 60 anos aposentados ou não. Estes idosos que não são aposentados, eles não podem ter vínculos trabalhistas. Então estas pessoas vão ser contratadas para cuidar dos espaços públicos aqui da cidade de Matão como as praças e jardins. Eu estou com o cinegrafista Rodrigo Michelucci aqui numa praça, no centro de Matão, que é a Praça do Lago. Então estas pessoas vão ser contratadas para cuidar do ambiente, limpar todo o local, cuidar da grama, das plantas, das flores para deixar o espaço mais agradável. Essas pessoas precisam se inscrever no site da Prefeitura, que é o www.matão.sp.gov.br Se inscrever, que depois essas pessoas vão ser chamadas para uma entrevista e é claro, ver a aptidão delas para poder realmente realizar os serviços. Estas pessoas contratadas vão receber uma remuneração realmente para realizar o serviço de R$ 500,00 por mês mais R$ 500,00 de vale alimentação e o plano de seguro de vida, além de ferramentas de trabalho. A iniciativa da Prefeitura é para colocar esse projeto já em prática que essas pessoas contratadas possam já exercer a função a partir já do ano que vem, de janeiro próximo aí, né? Então essas pessoas já podem se inscrever no site da Prefeitura a partir de segunda-feira. Serão 15 dias de inscrições e elas vão até o dia 20 de dezembro, André. É, vamos aguardar esse pessoal começar a fazer essas funções então aí na praça, nas praças, Murilo, para a gente acompanhar, porque pode servir até de modelo, né? Para outra cidade. A gente sempre fala aqui de praças. Em Ribeirão é um exemplo, praças aí que não recebem cuidado algum, às vezes por falta de vontade de algumas prefeituras, mas também de mão de obra. Então talvez valha a mesma iniciativa, colocar esse pessoal, os idosos aí, claro, aqueles que têm condição vão receber um valor e vão cuidar da praça, já que isso é patrimônio de todos nós. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Obrigado, Murilo.